É o goleiro das defesas difíceis Nada passa por cima e nem passa por baixo Esse é o Leão Jardim Esse é o Leão Jardim Esse é o Leão Jardim O goleiro do Vasco Esse é o Leão Jardim Esse é o Leão Jardim Esse é o Leão Jardim O goleiro do Vasco Passa nada e nem pode Passa nada e nem pode É o goleiro das defesas difíceis, nada passa por cima e nem passa por baixo Esse é o Leão Jardim, o goleiro do Vasco Esse é o Leão Jardim, o goleiro do Vasco Passa nada e nem pode Passa nada e nem pode Passa nada e nem pode Passa nada e nem pode